O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural Briggs Atelier de Brigadeiro Feito com amor, é mais gostoso Spirit Open Bar, eleve sua essência Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades Eni Calçados, seu estilo a cada passo Saladeando, alimentação saudável João Arrigor, especialista em trajes masculinos Ayrton Cabeleireiros O programa Checklist hoje visita um lugar super bacana aqui no Praça Nova Mais precisamente, Boliche Esportes Bar Um lugar agradabilíssimo, enorme Uma infraestrutura super bacana para o entretenimento, o lazer Inclusive até para grandes eventos Enfatizo grandes eventos porque o espaço é super bacana Vou conversar agora com o Luciano Luciano que é o proprietário Luciano, prazer Conhecer o teu espaço Visitar uma infraestrutura Bem, aqui em nível estadual Tem um grande diferencial Seja bem-vindo Obrigado Seja bem-vindo ao Boliche Esportes Bar Aqui em um ambiente receptivo Tanto para esporte, para evento, para gastronomia Para assistir jogos Luciano, vamos então abordar a forma diferenciada que o Boliche tem Eu como cliente Desde o primeiro passo que eu dou ali na porta Como é que eu sou recebido, conduzido Como é que é apresentado os serviços e os produtos aqui então do Boliche Nós temos nossos colaboradores aqui Quando as pessoas chegam para conhecer um espaço Eles recepcionam a pessoa Vejo o que eles procuram Se querem jogar Boliche Se querem conhecer a nossa gastronomia Temos uma pessoa aqui para orientar Para quem quer aprender a jogar Boliche Tanto criança como qualquer pessoa de qualquer idade Nosso espaço está disponível Bem, essa questão do serviço do Boliche Ele é um pacote? É por hora? Como é que é oferecido então? Ele funciona por hora E ele, cada, são seis pistas Cada pista comporta até seis jogadores E a pessoa pode alocar uma pista, duas pistas, três pistas Mas dependendo do número que eles querem fazer Algum aniversário, algum evento empresarial Alguma coisa assim Ou num grupo de amigos A título de, você falou agora, da gastronomia Hoje o que é que você oferece? A título de alimentos e bebidas aqui então Para quem, ah, eu não quero jogar Eu não quero curtir Boliche Mas é um lugar tão bacana Eu sei também, nós vamos falar depois A respeito do Happy Hour Mas eu quero agora comer e beber O que é que vocês oferecem? Nós temos batata frita Polentinha Oreos Hambúrguers Pizza Filés Picanha Fatiada É bem variado o nosso cardápio E carta de bebidas aqui? Drinks Uma carta variada de drinks Chop Vinho Espumantes Para atender então a todos os gostos, né? Muito bem Falando agora na questão De espaço para eventos É surpreendente porque aqui mesmo Agora nós estamos com uma capacidade Para 150 lugares Mas, segundo o Luciano Nós podemos receber então aí Aproximadamente 200 pessoas Mas, a título de eventos Então, uma festa infantil Um aniversário de criança Um aniversário entre amigos Não importa a idade E principalmente também Um evento corporativo Como é que você desmembra Este tipo de serviço Tão diferenciado aqui em Santa Maria? Não, isso aí funciona Em virtude do nosso espaço Que a gente tem A questão da nossa disponibilidade De horários Pode ser de manhã Pode ser à tarde Pode ser à noite A questão das empresas Que podem trazer seus funcionários Para fazer dinâmicas Integração entre funcionários Isso é muito importante hoje Numa organização É um espaço praticamente completo, né? Completo Você falou agora Essa questão de empresas E como relações públicas É um espaço Para um ambiente corporativo Você já recebeu aqui Algumas empresas Não só de Santa Maria Mas também da região Como espaço Como alternativa Para isso, né? Sim É como alternativa Porque às vezes O pessoal fica Num ambiente fechado Sentado E não tem Uma alternativa Para poder fazer Alguma atividade E aqui é completo Pode fazer tudo Desde a reunião Tem os data shows Para apresentar Números e trabalhos E depois a questão Da diversão E a gastronomia Também Entretenimento Que maravilha Bem, vamos lá Eu, como é que eu faço Para entrar em contato Com vocês, né? Quais são os canais De comunicação Como é feito então A negociação A apresentação De orçamento Enfim Pode ser feito Através do Facebook Pelo celular 9162 5085 E no 3029 2906 Lá então Vocês começam Os primeiros contatos E a passar Então os orçamentos Isto E a gente explica tudo Como é que funciona Qual a necessidade Do cliente Bem, vamos agora Os dias E horários De funcionamento Aqui Abrimos todos os dias De segunda À quinta Das 18 À meia-noite Sexta Sábado Domingo Feriados Das duas Da tarde Até uma Da manhã Vamos falar Sobre O Happy Hour Porque até então Já ouvi falar Muito bem Por sinal Já ouvi elogios A respeito Dessa proposta Que você tem Então O porquê De oferecer O Happy Hour Esse diferencial Também Que é bem Acolhedor As pessoas Não precisam Sair Para outros ambientes Tendo aqui Um espaço Tão legal E completo O Happy Hour Ele é interessante Porque O pessoal pode sair Tanto do trabalho Como da Da faculdade Da escola Porque se torna Um ambiente Agradável Tanto para Gastronomia A diversão É um ambiente seguro Em função De estarmos localizados Dentro do shopping A segurança Estacionamento Estacionamento Luciano E normalmente O que é que você A título de O que é que a casa Oferece A título de repertório Estilo musical Dentro do Happy Hour No Happy Hour Nós temos a música Ao vivo aos sábados E durante a semana A gente tem o som Mecânico Com as caixas Aí o cliente Às vezes até pode pedir Uma música Que ele queira escutar Bem variado Isso aí já então Já tem um processo Acolhedor Bem significativo Porque as pessoas Querem ouvir Principalmente aqui Um ambiente Que proporciona Então experiências É importante Que você fale Porque com certeza Com esse tempo De E o que você Costuma Ouvir Dos seus clientes Em relação A prestação De serviços Ao espaço O que é que te dá Prazer em ouvir Que os clientes Saem satisfeitos daqui Porque é uma coisa É um material Diferente Porque isso aí cria Uma interatividade Familiar Entre amigos Seja De longa data De pequena data Até amizade São feitas aqui dentro Em função de Jogarem às vezes Um do lado do outro Ali Nas pistas E pela frequência Que estão vindo A gente acaba Nós mesmos Fazendo amizade Com os clientes Luciano Um empreendimento Como esse Com certeza Não foi construído De um dia Pra o outro Como é que você pensou Na construção De uma proposta Como essa O que te inspirou Quanto tempo Tu passou Projetando então Para que O boliche Existisse Eu já vinha Já projetando Isso aí Há uns 4, 5 anos Porque Santa Maria Tinha uma carência Desse produto Que há mais de 20 anos Não tinha Deixou de existir E a gente só frequentava Quando tirava férias Alguma coisa Na praia Que é onde tem Hoje Em torno No Rio Grande do Sul Num raio aí De 150, 200 km Não tem esse produto Que é o boliche Eu acredito Que hoje Ressaltando O destaque Até o diferencial Que tem Pela A proposta Muitas pessoas Estão vindo De outras regiões De outros municípios Apenas pra curtir Então E conhecer O boliche Sim Nós recebemos Várias ligações De reservas Pra finais de semana De cidades da redondeza Santiago São Gabriel São Cepé Entre outras aí Final de semana Quando é feriado Principalmente Nos municípios A redores Nós recebemos Muitas reservas Complementando Então Essa questão Dos eventos Eu imagino aqui Vou até dar Sugestões Noivo Com seus padrinhos Pra fazer uma despedida De solteiro Não há picante Mas há A consensura Não é Luciano Eu acho Uma alternativa Bacana De padrinhos Os noivos Ou vice-versa A noiva Com as suas madrinhas Ou até mesmo O casal Com os seus padrinhos Eu achei Uma coisa Muito inspiradora Porque tem Esse processo Aqui De acolher bem Então É uma sugestão Pra vocês Além dos eventos Os tradicionais Mas eu qualifico Como uma grande Oportunidade Pra esses eventos De confraternização E de despedida Mesmo Eu achei muito interessante E que outras Alternativas Então Você sugere Pra o nosso público TV Santa Maria Pra quem assiste O programa Checklist Não só na TV Mas também Nas redes sociais Convido Convido todo mundo Criança Adolescente Adulto Todas as idades Que tiverem interesse Em se divertir E ao mesmo tempo Praticar um esporte Venha para o Bolista Esportes Bar Existe uma programação Agora Daqui a dois meses Estaremos então Em outubro Ou até mesmo Há uma programação A título de Você pensa em criar Alguns eventos especiais Agora é o espaço Mesmo que não estejam Concretizados Mas Pode falar então Para o pessoal de casa Algum projeto Que vocês estão pensando Nós estamos organizando Um torneio Tanto infantil Como feminino E masculino Que bom Pra qual mês? Agora pra outubro Muito bem Muito bem Olha aí pessoal Então Bolista Esportes Bar Já se articulando É o mês da criança Outubro é um mês Muito bacana Além de ser meu aniversário Né? Mas Luciano Então muito obrigado Por receber então A nossa equipe aqui Do programa Checklist Obrigado Eu que agradeço a vocês O programa Checklist Apresenta O que há de melhor Em serviços e produtos Para eventos Apoio cultural Obrigues Obrigues Atelier de brigadeiro Feito com amor É mais gostoso Spirit Open Bar Eleve sua essência Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja Um elo para celebrar Grandes amizades Eni Calçados Seu estilo a cada passo Saladeando Saladeando Alimentação saudável João Arrigor Especialista em trajes masculinos Ayrton Cabeleireiros Alimentação saudável 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, eu sou a Média, nutricionista da Sala de Ando. A dica de hoje é de uma bebida rica em antioxidantes, substâncias que previnem a oxidação celular e combatem várias doenças. A receita de hoje é do extrato vegetal de nozes ou o leite de nozes. Anote! Você vai precisar de 10 nozes e 1 xícara de água potável. Deixe as nozes de molho na água por 12 horas. Após, escorra a água e acrescente novamente 1 xícara de água. Leve ao liquidificador em potência máxima por uns 2 minutos. Após, a bebida está pronta para o consumo. E este é o resultado do nosso extrato vegetal de nozes. Continue nos acompanhando aqui na TV Santa Maria e em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Brinde sua felicidade em grande estilo, desfrutando de todo o sabor e qualidade dos serviços da Spirit Open Bar. Uma empresa com sólido know-how no fornecimento e manipulação de drinks e coquetéis para festas e eventos corporativos. Conta com toda a infraestrutura e logística para atender diferentes áreas da região central do Rio Grande do Sul. Proporcione todo o requinte e sofisticação que sua celebração necessita para ser marcante. Contrate a Spirit Open Bar. Entre em contato e peça seu orçamento personalizado. Contrate a Spirit Open Bar. E um evento super bacana que está acontecendo aqui no Itaimbae Palace é o Wending Workshop. São profissionais, empresas que estão apresentando os seus serviços na área de eventos. Mas eu converso aqui, inclusive até, quem está organizando o evento começa primeiro pelo cerimonialista. É um serviço importantíssimo. Não é, Anderson? Isso aí. É um prazer estar falando com vocês hoje. Então, a assessoria cerimonial é fundamental para a organização e planejamento de um evento. Então, o cliente normalmente chega ao nosso escritório e com várias dúvidas. Do lugar, de estilo, da gastronomia, roteiro de cerimonial. Porque a partir dessa assessoria que a gente vai mostrar para ele, conforme o perfil deles, a questão da organização da festa. Então, por exemplo, um casamento que gosta de um casamento mais clássico. Então, a papelaria, o convite, a decoração, o roteiro de cerimonial, tudo vai seguir nessa linha. Então, hoje, nesse evento, a gente está demonstrando um pouco os estilos de casamento. Então, essa é a ideia. Porque a partir desse estilo, com a ajuda de um cerimonial que é fundamental para o pré-evento e trans-evento, porque no dia da festa, os noivos querem aproveitar a festa. E, para isso, eles têm que ter uma confiança no cerimonial. Então, como a gente já conhece todo o processo de organização junto ao casal, então, uma assessoria completa, no dia a gente vai executar. Executar como? Conforme o perfil do casal. Essa é a função de uma assessoria. Tambora, vamos falar um pouco sobre a infraestrutura hoje. Eu, como noivo, eu como pai de debutante, como é que eu faço? O que eu encontro a título de infraestrutura de vocês? Então, a Tâmbara Assessoria Cerimonial é formada por dois cerimonialistas, eu, Anderson e a Simone. Então, isso é um diferencial bastante grande, porque a gente se envolve em todo o processo de organização. Desde a prova do vestido da noiva, até a degustação da gastronomia. Então, é uma carga horária bastante grande. Para isso, eu acho fundamental esse diferencial de ter dois cerimonialistas no processo de organização. E no dia da festa, tanto 15 anos, quanto casamento, quanto formatura, a gente fica até o fim. Então, o que acontece? A gente participa realmente do processo de organização, deixando os clientes mais tranquilos, e para realmente aproveitarem a festa. Então, a Tâmbara Assessoria Cerimonial tenta trazer novidades. A gente nunca faz roteiro de cerimonial igual, de uma para a outra, ou seja, conforme o perfil do cliente. E isso é tudo produzido durante os processos de organização. Então, eu não consigo montar uma festa com o perfil do cliente, por exemplo, de um dia para o outro. Então, por isso que é fundamental todo esse processo de organização. Anderson, para quem quer contratar e conhecer os serviços, quais são os canais de comunicação? Então, a gente tem o Facebook, a Tâmbara Eventos, o Instagram. Também a gente tem o nosso contato, que a gente vai deixar aqui na tela. A gente marca uma reunião de apresentação, porque como não é um produto, e sim uma prestação de serviço, as pessoas têm que entender qual é a função de uma assessoria cerimonial. Hoje, Santa Maria está bem forte em relação a isso. Mas é um serviço fundamental, e para isso é fundamental, realmente, que a gente tenha uma apresentação do nosso trabalho, e a partir disso, o nosso cliente pode escolher o seu melhor evento. Um abraço, então, para a Simone, e muito sucesso para vocês e bons negócios. Muito obrigada, a Simone está chegando hoje à noite, ela estava no Encontro Nacional de Ceremonialistas, e ela estará conosco amanhã aqui, e agradeço, então, a oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você já ouviu falar no estilo borro, correto? Bem, eu agora converso com a Ale Drusian, da Decor, a Ale que está revolucionando Santa Maria, com um estilo bem diferenciado, personalizado, enfim, eu quero conhecer o conceito, então, do borro. Ah, Eduardo, é um prazer, obrigado pelos elogios, né, vindo de ti. Bom, na verdade, a gente tentou contextualizar aqui um pouquinho o estilo borro, tá? É óbvio que hoje a gente tem, assim, inúmeros estilos, né, que vai do clássico contemporâneo, e cada ano mais estilos aparecem. Então, assim, o borro é um desses estilos a mais, e eu acredito que o estilo nunca, ele não necessariamente tem que ser um único, né, o borro nada mais é do que uma mistura de estilos, né, que é um pouco do estilo rústico, um pouco do vintage, um pouco do folk, e assim vai indo, né. Mas, acima de tudo, o que eu acredito, que é o que eu vou falar mais tarde no workshop, é sobre o casamento conceitual, que é o casamento original e que tenha significado para os noivos, né, não só na parte de decoração, mas na parte de envolvimento de celebração, de cerimônia, de lembrança, né, nessa papelaria incrível que eu amo conceituar, que eu acho que mostra muito a cara dos noivos, então, eu acho que é isso que eu acredito, é o que, é a vivência, é como se fosse assim, tipo assim, os noivos, eu abri a porta da minha casa e vamos lá, né, o que é legal, na verdade, quando os convidados chegam e percebem os detalhes, e falam assim, nossa, isso aqui tem a cara da noiva, isso aqui tem a cara do noivo, né, eu acho que isso que traz valor e traz significado, e amor, né, que eu acho que é o que a gente leva disso, e desse momento tão importante na vida dos casais. Por isso que eu fiz essa colocação da diferenciação, porque você aplicou muito bem, a gente percebe, neste espaço que foi criado aí por vocês, o conceito do borro, então, para quem quer contratar os teus serviços, como é que faz? Ah, legal. Eu tenho, bom, me sigam nas redes sociais, tem no Facebook, Instagram, Alidrosia Decor, e pelo meu celular, 55991, ai, me perdi, 91926121, tá, e aí a gente pode estar conversando, tratando, definindo cada vez mais essa forma, de que forma que a gente pode trazer a história do casal para dentro da decoração. Sucesso, ó. Ai, obrigada, Edu, obrigada. E aí, eu vou deixar o meu celular, e aí, eu vou deixar o meu celular, e aí, eu vou deixar o meu celular, e continuando aqui, né, no ambiente, né, do borro, eu converso agora com o estilista, né, o Alisson, o Alisson Fernandes, que vai nos apresentar uma peça belíssima, eu não conhecia, confesso, né, um vestido, né, com esse conceito borro. Alisson, que bacana, que peça linda. Boa tarde, então, obrigado, Eduardo. Então, a gente fez um vestido novo, né, para essa proposta da Ali, que é uma decoração borro, e nele eu trouxe uma tendência super forte para 2019, que é poá. Então, o poá, eu traduzi ele nas pérolas, né, então foram mais de 1.600 pérolas costuradas à mão, nessa saia godê, e com rendas também, com um brilho discreto, para combinar com esse contexto, e também um laço que a gente traz de outra cor, para poder remeter mais a esse conceito borro, né. Que maravilha. E também me chamou a atenção essa questão dessas aplicações, e principalmente esse designer bem diferenciado aqui, né, a questão desde um bojo, aplicação das pedrinhas. Isso, isso é um conceito do meu ateliê, que a gente trabalha muito com aplicação de rendas, né. Então, a aplicação é toda manual, é eu que faço, então, é um estudo, eu fico desmancho, faço, volto até dar o resultado, que eu acho que vai combinar muito com a cliente, né. Parabéns. Alisson, onde é que fica o teu ateliê? O ateliê fica na rua Manel Ribas, na Vila Belga, 20h30. A gente atende de segunda a sábado, com horário marcado. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, pode acessar o Instagram, é alissonfernandes, o Fernandes com Z, e lá pode entrar em contato, através de mensagem, e acompanhar o nosso trabalho. Que bom, então. Olha, o trabalho está excelente, inclusive, não só essa peça. Você, para esse evento aqui, trouxe quantos vestidos? Eu trouxe três vestidos, eu trouxe essa peça exclusiva, outra peça, noiva contemporânea também, e já um vestido de uma cliente, que já usou também na noiva clássica. Que bom, então. Três exemplares aí, assinados, então, pelo Alisson Fernandes. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Obrigado, até mais. Obrigado, Eduardo. Elegância em atender e vestir. João Marrigor. Liz, participando, então, aqui do workshop, deste encontro, aqui no Itaimbé, tu trouxe novidades, com certeza tu és uma profissional e uma empresa que sempre está buscando este novo conceito da moda e vestindo muito bem os homens. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Sempre um prazer conversar contigo. Pois é. Essa proposta nova, que é essa reunião, vamos dizer assim, de parceiros aqui, no Itaimbé Palácio Hotel, onde nós estamos participando com os noivos, né? E, sim, novidades, coleção Primavera-Verão, hoje e amanhã, com mais lançamentos. E aqui, assim, como você pode ver, já temos dois meninos, né? Estilo clássico e o famoso Borrochique, que é uma tendência, né? O Terno Azul, tendência da estação agora. Meninos. Maravilhosos, né? Maravilhosos. E, assim, eu acreditei nessa proposta. João Rigor veio, abraçou essa ideia, porque acredito que estávamos conversando, né? Estamos vivendo na era das parcerias e essa ideia desses dois dias é wedding, workshop, então, onde se reúnem vários fornecedores de várias empresas. Eu acredito que é uma proposta que vai dar muito certo. Já deu certo, né? E é um prazer enorme estar aqui participando com a nossa loja, com as dicas e com o público masculino. Que bom. Bem, e quem não conhece, né, a João Rigor, quais são os horários, né, dias de atendimento, até porque eu sei que tem uma flexibilidade imensa. O atendimento, eu reforço, é extremamente personalizado. Vamos lá. Ah, sim. De segunda, sexta, das oito e meia, meio-dia, e das quatorze às dezoito e trinta, aos sábados, das oito e meia da manhã até as três da tarde, sem fechar o meio-dia. E com o agendamento, né, através do nosso telefone ou do Facebook, da fanpage, enfim, do site, nós podemos agendar horários extras, sim, com toda a flexibilidade que é possível existir, a gente trabalha, sim, tranquilo. Atendimento personalizado, né? Que bom. Liz, sucesso. Obrigada, obrigada. Sucesso pra nós. Pra nós. Tchau, tchau, tchau. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural Brigues, ateliê de brigadeiro, feito com amor, é mais gostoso. Espirit Open Bar, eleve sua essência. Santa Madre Cervejaria, mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabelereiros. E허ton Cabelereiros. E321. 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 Legenda por Sônia Ruberti